Bom dia, bom dia. Vim deixar o carro aqui na oficina, o carro do meu pai pra calibrar a caixa. Tá ventando bastante aqui, tomara que saia bem o áudio. E no vídeo de hoje... Atualizações, novidades, prazos. Plano Canadá 2023. Bom, agora, tudo o que acontecer agora no final de dezembro pra começo de janeiro, vai se passar três meses. Dia 3 de abril, abre a nova janela de matrícula. Eu vou fazer a prova no final de março, então eu tenho mais 90 dias pra estudar. Então essa é a novidade e atualização. Agora, final do ano, dia 1º, eu vou ir pra praia com meu pai. Vou passar uma semana lá, meus tios de outra cidade também, uns amigos. Pra dar uma aliviada na cabeça aí, que eu tô com essa pressão de ter que passar na prova o quanto antes pra poder encaminhar as coisas. Mas faz parte do processo. Casa, hein? Então eu vou dar uma desconectada aí nesse final de ano. Dar uma recarregada nas energias pra poder voltar. Tá calepal no carrinho, Marco. 2023 vai começar e eu tenho bastante coisa pra fazer. Essa viagem já tava programada, o meu pai ia fazer ela. E eu não ia junto, porque nesse final de dezembro, começo de janeiro, eu ia estar na correria pra encaminhar as documentações, a parte do banco e tudo mais. E aí eu não ia junto. Como isso vai mudar mais 90 dias, faz muito tempo que eu não vou pra praia. Acho que faz mais de 5 anos. A última vez que eu fui, foi pro Rio de Janeiro com a faculdade, mas nem foi pra ir pra praia. Eram visitas técnicas. Então praticamente não conta. E também eu nunca fui viajar com a minha família, com os meus pais, nem ir pra praia. Então acho que é uma oportunidade boa de ficar perto deles. Ano que vem, tá... é o último ano que eu vou ficar morando aqui, né? Então tem que aproveitar. Nesses últimos dias eu fiquei feliz. Tomei conhecendo uma pessoa. A Shai lá de Passo Fundo. A Shai, acho que foi um amigo meu de lá que também quer ir pro Canadá. Indicou meu perfil pra ela, me seguiu, conheci ela. E é massa quando tu encontra pessoas que tem o mesmo sonho que o teu, o mesmo objetivo que o teu. Parece que tudo que tu faz, faz sentido pra ela, sabe? Porque ela também tá correndo atrás e querendo fazer as mesmas coisas. E ela tem um projeto pra conseguir arrecadar, pra levantar grana, pra ir conhecer o Canadá. Ela quer fazer um mochilão, mas acho que ela quer ir morar em definitivo. E eu falei pra ela que quando eu for pra Passo Fundo de novo... Shai, se tu estiver assistindo. Quando eu for pra Passo Fundo de novo eu quero ir trocar uma ideia contigo, gravar um vídeo. Entender qual que é o teu projeto, qual que é o teu sonho. Ver o que eu posso te ajudar aí também. E é interessante porque as pessoas elas têm os projetos parecidos, mas a forma com que elas lidam é diferente. Então eu tenho certeza que o que ela tá fazendo pode me inspirar bastante. Pode servir de motivação pra mim. E a parte dos vídeos que eu faço eu sei que também tá servindo inspiração pra ela, pra ela poder divulgar mais o trabalho dela, enfim. Então, todo mundo acaba se ajudando. Não existe no mundo uma pessoa que saiba de tudo e que não precise da ajuda de alguém. Fica mais legal quando tu encontra pessoas que têm o mesmo objetivo que eu, que têm o mesmo sonho. Que tá correndo atrás de uma forma diferente, mas que tá indo atrás. Isso é bem legal. Então, Shai, quando eu for pra Passo Fundo de novo, me espera aí. Vou comer umas paçoca e gravar um vídeo aí, beleza? Agora é aquela hora boa que o pessoal da rua fica me olhando. Quem quer esse louco pra pena? Agora são 8 horas, tô com fome. Acho que eu vou parar no posto aqui e tomar um café. Eu tô na rua agora, fui levar o carro do pai. E eu preciso esperar pelo menos até as 11 horas pra ir pra casa. Porque hoje a diarista tá lá. Acho que eu vou parar no posto aqui e tomar um café. Depois eu vou lá na imobiliária dos guri. E como vai seguir o canal daqui pra frente? Agora, no final do ano, eu vou gravar alguma coisa aqui pela cidade. No dia 1º, no domingo, eu vou pra praia, então. E aí lá eu vou gravar bastante coisa pra vocês. Tô levando uns equipamentos da GoPro pra poder gravar no mar. Vai sair bastante coisa legal. Aí eu volto. No final, na primeira semana de janeiro eu volto. Eu acho que eu vou uns 2, 3 dias pra Porto Alegre com meu pai. Visitar um tio dele lá. E aí retorno pra casa. E aí foco total nos estudos de novo. Pra quem não tinha entendido ali, eu não tirei a nota que eu precisava na prova. Fiquei bem perto, mas não foi o suficiente. Então eu vou fazer de novo agora, final de março, pra no começo de abril encaminhar a matrícula. Beleza? Tô aqui na imobiliária, dá um oi pra galera. Bom dia, galera. Bom dia, galera. E aí, Jorjão. Como é que tá, irmão? Bom? Bom dia, dona Otamires. Bom dia. Como é que tá? E aí, dona Luciana. Isso, isso. Bom dia. Como é que tá? Tudo bem? Pessoal rindo aqui, mas é normal. Aí fala, galera. Aqui tá eu, Luan. Tamo aqui dentro da Império Negócios Imobiliários. E eu quero mostrar pra vocês hoje, galerinha do YouTube, como é a rotina de um corretor de imóveis aqui em Nometoque. É demais. Penúltimo dia antes do recesso. Aqui com as minhas colegas maravilhosas. O pessoal tá lá fora. Tá lá fora conversando. Trocando uma ideia, fazendo um atendimento. Muito bom, pessoal. Muito bom. Me acompanhem. Vem comigo. Oi? Esse é o Luan. Olha lá, pessoal. Voltando aqui. Reverso. Uau! Esse é o Luan. Dá uma olhada no Luan. Fala alguma coisa aí, Luan. Oi? Alguma coisa. Comprometimento consigo mesmo. E uma palavra? Fala uma palavra. Uma palavra. Comprometimento consigo mesmo. Muito bom. Galera, vou junto com o Rafael pro Canadá. Tiroso. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é a rotina da Tamires. Tamires com várias funções aqui dentro da nossa empresa, que hoje conta com mais de 3 milhões de colaboradores. mentira. Fala, galerinha do YouTube. Olha o minuto de vídeo que vocês tão falando novinho aí. Deu, irmão? O que que tu acha que eu vou gostar no Canadá lá? De garotos. Não gostei. Vou editar essa parte. O que que tu acha que eu não vou gostar? De garotas. E aí, irmão? O que que tu acha que eu vou gostar no Canadá lá? Não, mas eu já falei antes. Antes tinha graça. Agora não tem graça. Eu não vou conseguir. Jorgeão, o que que tu acha que eu vou sentir falta lá no Canadá? Ele ali, ó. Do Jorge? Dessa pessoinha. E aí? Valeu. E aí, Jorgeão? Oi. O que que tu acha que eu vou sentir falta lá no Canadá? Da parceria? E o que tu acha que eu vou gostar de lá? Olha, neve. Neve? Neve. Neve é bom. Esse foi o Jorge. Siga o Jorge nas redes sociais. Jorge Siqueira, o último romântico. Do Instagram. E aí, Tamires? O que que tu acha que eu vou sentir falta no Canadá? De mim. Eu gosto da humildade, velho. E o que tu acha que eu vou gostar lá do Canadá? Do frio. Do frio. Boa. Essa foi a Tamires. Siga a Tamires nas redes sociais. TamiresSnake.com Fala. O que que tu acha que eu vou sentir falta lá no Canadá? De mim. De ti. Eu adoro a humildade das pessoas aqui. E o que que tu acha que eu vou gostar lá? O preço dos Jordan Dólar. Certo. Certamente, né? Os Jordan. Vai ter que trazer um pra mim também. Vai ter que trazer. Pessoal, encomendas no inbox. Tênis, celular, Macbooks, perfumes. Beleza? Estamos aqui com o meu irmão, Juliano. E aí, Juliano. E aí? O que que tu acha que eu vou gostar lá no Canadá? Cara, eu acho que tu vai gostar da neve, mano. Com certeza. Da neve. É, tu tem toda uma camada a mais aí, pra te proteger do frio. Amigos, né? Sobre essas coisas. E o que tu acha que eu não vou gostar? Cara, eu acredito que não vai gostar de trabalhar, porque não é o negócio que tá acostumado. Pronto, falei? Tô mais leve. Capaz, brincadeira aí, galera. Mais leve? Não, não muito. Alguns gramas. Esse aí foi o Juliano. O último voz da verdade aí do Brasil. Brincadeira, brincadeira, gente. Rafa é um cara focado, comprometido. Vai ser um monstro. Tamo junto. Reverso. E aí, Wender, o que tu acha que eu vou gostar no Canadá? Fala, Rafa. Beleza? Nós vamos sentir a tua falta aqui na cidade. Não foi isso que eu pedi. O que tu acha que eu vou gostar no Canadá? Você não vai tomar, não. Fala, Wender. O que tu acha que eu vou gostar no Canadá? Cara, eu acho que tu vai gostar de fazer boneco de neve. Tu tem bem cara que tu vai deitar no chão e fazer aqueles bonecos de neve assim, ó. Bem legal, bacana. E uma coisa que tu vai adorar é ver os animais. Isso eu tenho certeza que tu vai gostar de ver aqueles ursos caminhando, atravessando a rodovia. Isso é bem bacana. Espero que você seja muito feliz. Curta essa nova fase da sua vida. Aproveita ao máximo e lembre dos seus amigos brasileiros. E o que tu acha que eu não vou gostar? Eu acho que tu não vai gostar... A câmera é aqui, tá? Não é na tela. Eu acho que tu não vai gostar da distância. A distância. É, eu acho que tu vai ter que pegar muito trem, muitos meios de locomoções distantes do seu trabalho, da sua faculdade, da sua casa. Aqui é tudo perto e tu não precisava nem tirar o carro da garagem pra trabalhar. Um abraço, segue nós, curte, dá like, TikTok, Rafael. É o que eu tenho que aguentar todo dia. O que tu acha? Vamos gravar uma mensagem pro futuro pra daqui a 10 anos nós vamos lá e se lembrar desse momento. Quando nós éramos novos, tínhamos pescoço... Não, eu sou novo, hein? Não, você não é novo. E tenho pescoço pra caralho, tô forte, ó. Fala, Wendel. Né? O que tu acha? Deixar uma mensagem importante pra nós daqui a 10 anos. Pode ser que nem estejamos aqui na Terra. Espero que sim. E que possamos aproveitar muito essa vida ainda. Falar como eu vou estar daqui a 10 anos? Teoricamente. Manda uma mensagem pra você daqui a 10 anos. Rafael, massa essa tua Porsche elétrica aí que tu tá usando pra subir as Rock Mountains no Canadá. Conta pra nós daqui a 10 anos o que que você se vê. No espelho. No espelho. Eu sou muito engraçado também. Eita, Míris. Como é que você vê daqui a 10 anos? Essa foi a Tamíris, toda a sua simpatia. Nossa, eu tô bebendo muito pouco. Pouco. Partiu Floripa, rapaziada. Olha os gurus. Bora, chega. Chega de trabalhar hoje. Vamos pra Floripa mesmo e azar. Pátio, tu vai junto já. Vamos te buscar. Olha, que bonito. Tá ficando essa casa, mano. Ainda manda, né? Ela é do projeto, né? Não é... Mas a execução também. A execução, o projeto é dela. Que top. Galera, a gente tá fugindo do trânsito caótico aqui da cidade. Tamo indo pelos flancos. Vamos no registro de imóveis da megalópole do Untouch. Isso aí. Vamos lá buscar uma... Olha só que legal. Nós tamo indo buscar um documento que é uma liberação pra finalizar todo o processo de escrituração da Martini. Que é um negócio aí... Até hoje aí é um metro quadrado. É o maior projeto que a Império já fez. São 18 apartamentos. Rafael participou da obra por muito tempo, até quase a finalização dela. Estamos indo no registro de imóveis de Não Me Toque. Então, Untouch Me Para os Meus Amigos Canavenses. Olha só. Tem que comprar uma bateria extra. Lá na praia eu vou cansar de carregar isso aqui. Cara, que grandes prédios, em quanto andar? 60? 62. O elevador é muito rápido. É. Ó, já chegou. Em pleno 2022. Ano da Copa do Mundo e tu mentindo pra galera do YouTube. Conhece o Elon Musk? Tá fazendo foguete. Ah, mas não apertando pra isso. Polícia não descia nunca. E esse foi o vídeo de hoje. Fique ligado nos próximos vídeos que vem por aí. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha. Manda pros seus amigos. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí galera. Bom final de ano. Bom Natal. Bom Ano Novo. Fique ligado nos vídeos da praia que vai ficar muito massa. Vem comigo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.